Olá pessoal, tudo bem por aí? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Carlos vs. The World. Este que é o nono episódio. Neste momento estamos 4 igual, Carlos 4, mundo de 4, portanto e hoje temos aqui o Mauro que escolheu o Alien Storm e tem aqui uma grande tarefa que é decidir quem é que vai passar à frente, se é o mundo, se é o Carlos. Então Mauro, diz aí qualquer coisa ao pessoal e explica aí porque é que escolheste este jogo. Olá pessoal, então, este jogo foi escolhido basicamente porque foi um dos jogos que eu muito joguei quando tinha a minha Mega Drive e por acaso tem uma história caricata, é que nós éramos impedidos de jogar por um motivo que eu não vou agora rolar. Então quando meu irmão ia trabalhar, eu jogava. Eu jogava neste período, eu já sabia a hora que tinha que desligar a consola e depois quando ele chegasse, não me encontrava a jogar. Mas foi um jogo, além do Street Fighter, foi um dos jogos que eu joguei mesmo quando tinha a Mega Drive na altura. E outros jogos, até já nem me lembro de alguns, era muito pequeno, né? E pronto. E acabo por ser um recordeiro porque eu já não jogo também há tempos, há muito tempo que não jogo o Alien Storm. Eu por acaso nunca joguei isto na Mega Drive, mesmo na arcade eu lembro-me de ver e não tenho a certeza se joguei. Isto aqui pelos vistos, era este boneco que tu querias? É que eles, eu não sabia que eles escolhiam automaticamente. Eu nem sei se eles são todos iguais. Acho que têm pequenas diferenças. Mas, bom, não interessa. Vamos lá. Isto aqui é um jogo, eu nunca tinha jogado a isto a sério, mas estive a jogar agora há um bocadinho, a experimentar e isto é muito semelhante ao Golden Axe. Isto até é o Golden Axe do futuro, com a estratégia. Acho que é dos mesmos criadores. Então, como é que nós vamos fazer isto? Como sempre, estamos a jogar aqui no modo de dificuldade mais difícil e desta vez o vencedor é quem fizer mais pontos. Mas como vocês estão a ver, não se vê os pontos em lado nenhum. Mas quando perdemos, quando perdemos tudo, ele dá-nos, o jogo dá-nos uma pontuação e então quem fizer uma pontuação maior no fim do jogo, ganha. Portanto, aqui cada um tem dois créditos, é jogá-los até ao fim. Portanto, o último a morrer vai ter mais possibilidades de fazer mais pontos, como é óbvio. Assim fica sempre uma forma diferente de classificação. Mas esta é engraçada, porque não vai dar para perceber quem é que está à frente, só mesmo no fim do jogo. É que é esquisito, porque o teu boneco é que é o vermelho, agora aqui estava um bocado esquisito. Portanto, este jogo aqui tem algumas cenas diferentes, como estão a ver. E depois também ainda tem uma cena de corrida, assim meio marada. Pois é, é uma fase que eu muito gostava. Isto é um jogo que acabou por não ter muito, não teve muito destaque na Mega Drive, não sei porquê. Não é um clássico. Acho que eu vou morrer. Eu é que estou a perder. Vai ser do que pensava. Eu estou aqui com grandes dificuldades em manter-me vivo. Porque isto aqui, por um lado, nós queremos matá-los mais rápido e depois não temos tanto cuidado para poupar a vida. E isto tem uma, para tu atingires os inimigos sem, pronto, sem seres atingidos, tem uma certa distância. Não podes encostar muito, senão lhes contratapam. Olha, o meu primeiro já foi à vida. Vamos ao segundo. Vamos lá, então. Opa. Mas tu também não estás muito, não estás muito à frente. O que estou a ver? Pois é. Vamos lá. Aqui por acaso os bonequinhos dá para enfrentá-los todos de frente. E não sei se me preocupo com a pontuação ou com o velho. Vou gastar isto. Ou estou aqui deste o máximo. Estava aí boa da gente. Ah, isto é o boss. Isto é um boss meio manhoso. Uff. Também já está na segunda vida. Olha, já estamos parecidos. Eu acho que... Ela ataca de frente e de trás. De frente e de trás. Então, a gente faz este salto. Por acaso, este truque que eu estou a fazer é... Experimentei por causa do Golden Axe e ele faz mesmo assim uma cena. Dispara para baixo. No Golden Axe este é o truque deles que tira mais. Aqui não sei se é a mesma coisa. Se calhar nem lhe estou a fazer nada. Ah, e aqui. A forma da pontuação... Eu não faço a mínima ideia o que é que conta mais pontos ou não. Vamos poupar aqui um bocado. Opa. Por acaso, o do Golden Axe fiz também aqui no canal. Foi o... Foi o vídeo que fiz ontem. Ele lá estava com dificuldades em correr, mas aqui neste corre-se bem. Ah, agora é uma cena de corrida. Esta parte aqui é? Ah, por acaso, isto é fixe. Estive a bocado a ver. Isto não é... Não é muito difícil. É só mesmo... Pois é. Para descontrair. É só... Basicamente é só disparar em frente. Mas este modo difícil não me parece ser tão difícil também. Em relação a outros jogos. No modo normal já são mais difíceis. Ah, aqui nem sei qual é a diferença do fácil para o difícil. Ok, vamos lá. Missão 3. Isto quantos níveis é que isto tem? Sabes? Não, eu não sei. Mas já chegaste ao fim disto? Não. Isto é que não pode ser, pá. É que na altura eu era mesmo muito pequeno, estás a ver? Eu não me importava. Eu desligava a consola. Jogava a primeira ou a segunda fase. Desligava a consola. E na próxima vez jogava a primeira fase outra vez com todo prazer. Com o mesmo gosto. Mas é o retrogaming que era mesmo assim. E nem saber os títulos dos jogos nem nada. É um dos gajos. E o das caixas de correio. O que é isto? Pé, mas agora é que estou a ver. Isto são as caixas de correio e os caixotes do lixo. Com extraterrestres lá dentro. Pá, isto faz todo o sentido. Ui, foi a mim. Larga-me. Olha, agora a minha gaja já não tem raios. Acabou-se. Ah, aquela energia é... Olha, já acabou meu. É limitada. Aquela energia é... Não é só da magia, é também dos tiros. Olha, já morri. Ainda pensei que tivesse direito a dois créditos, mas não. Aquele contado. Como é que é? Agora vou até morrer. Até morreres. Por isso poupaste-te da tua vida. Por isso tens este extra. Estes são mais chatos. Não, demores é muito a morrer. Isso, isso. Estás a fazer bem. Isso, isso aí. Epai, estás a atropiar tudo. Olha, acabou-se os teus tiros. Ora, aí está. Bom, e agora vamos ver quem é que é o vencedor. Aqui. Portanto. 29. Ganho eu. Arranca aprendiz. Bom, esta foi uma vitória. Mais uma para o Carlos. Não é desta que o mundo me passa à frente. Portanto, já agora foste, já até agora tiveste alguma derrota ou foste derrotado? Sim, já perdi. Portanto, já perdi no Golden Axe, que foi o último. Perdi no Mortal Kombat, no Ultimate Mortal Kombat 3, por muito. O que é que eu perdi mais? Streets of Rage 2. É pá, nem me estou a lembrar do outro. E então tiveste Super Nintendo ou Mega Drive? Eu tive Mega Drive. Eu nunca tive Super Nintendo. Até agora não tenho. Por acaso, eu também não. Eu tenho muitas consolas que já comprei depois, mas a Super Nintendo nunca comprei. Então, olha, nós vamos ficar aqui por aqui e nós vamos fazer aqui mais um desafio no duelo, mas isso vai ficar nos extras. Portanto, se querem ver, carregue ali no ovinho. E obrigado por terem assistido. Continuem a seguir aqui o canal. Desafiem-me, que eu preciso de desafiantes. Para ter... Ah, neste momento eu já estou a aceitar qualquer consola. Já passei a fase da Mega Drive também para chegar a mais pessoas. Já tenho alguns combates marcados noutras consolas, como a Wii U e a Playstation 4. Então, a gente vai se vendo por aí. Bom, e Mauro... Ah, e já me esquecia. O Mauro também é um youtuber. M2M Gamer. Eu vou pôr o link na descrição. E vamos então agora aqui à parte dos extras. Tchauzinho. Só tenho a agradecer o Carlos. E abraços para todo o pessoal. E vamos lá. Ver o que é que isto vai dar. Tchauzinho. 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 Obrigado.